Acosto com uma música agora, mas você sai esse trem. Siga aquele carro, as pecadas que eu deixei, pergunte ao ar, ó, 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 ó. Siga aquele carro, as pecadas que eu deixei, pergunte ao ar, ó, 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 Se nos unir Me desatirando Me desafio Andando o sol Como um pássaro voando Andando o sol Como se voassem andando Andando o sol O sonho se anda Sem saber até quando Andando o sol Andando o sol Como um pássaro voando Andando o sol Andando o sol Como um pássaro voando Como um pássaro voando Andando o sol O sonho se anda Sem saber até quando Andando o sol Andando o sol E aí Quem sabe né? Mais ou menos E aí